A prefeitura descartou a suspeita de um esgoto a céu aberto na Ponta Negra. O Implurbe vai monitorar o local, mas disse que não há risco de contaminação aos banistas. A água empoçada abriu um buraco na areia da praia. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, não é água de esgoto. Aqui foi instalada uma caixa de drenagem de água fluvial. Isso não é esgoto sanitário. Então essa água empoçada, esse lodo aí, porque a água está empoçada quando chove e quando dá retorno. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer o esgotamento de forma manual com os equipamentos que estão aí. A gente vai fazer esse reaterro que visualmente não está bonito, que está dando essa erosão. A gente vai fazer o reaterro e fazer o monitoramento das águas do rio, porque a gente vai poder fazer alguma coisa quando esse rio secar. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano disse que a água não oferece risco de contaminação aos banistas e que o local vai ser monitorado. O que nós temos nesse momento e que está alarmando a população e a imprensa é uma rede de drenagem que está trabalhando de forma folgada. A Seminf vai trabalhar no sentido de conter essa erosão e quando o nível da água baixar, nós vamos atrás da solução para resolver o problema da rede de drenagem, que é a rede de águas pluviais. Então não há nenhum tipo de risco de contaminação com esgoto. O serviço de retirada da água empoçada vai ser feito a cada três dias. E a praia está em condições de receber banistas, segundo a Prefeitura. Um casal foi preso no estacionamento de um shopping na zona centro-sul de Manaus. Cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos. Denis Santos e Karen Regina foram presos depois de uma denúncia anônima. Com eles foram apreendidos cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk e um carro. Ele alegou que estaria realmente realizando a entrega, que não seria a primeira vez que ele estava fazendo isso. E ela alegou que não sabia, apesar do banco de trás estar rebaixado e a droga está no porta-mala. O casal foi abordado no estacionamento de um shopping que fica na zona centro-sul de Manaus. Dentro do veículo, a polícia encontrou 50 tabletes de maconha. Em seguida, os policiais foram até a residência de Denis, onde apreenderam o restante da droga. Houveram denúncias anônimas de que um veículo Onix iria realizar a entrega de droga. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Uma equipe do Departamento Penitenciário Nacional fez uma vistoria no Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM2, na BR-174. Foi na sexta-feira passada, a pedido do Ministério Público Federal, mas a ação vai continuar essa semana. A unidade prisional é construída com recursos federais e antes mesmo da entrega da obra, já foram transferidos mais de 180 presos para o local. A vistoria é para identificar falhas na estrutura de segurança. O Hulk da Amazônia encara o Flamengo na quinta-feira no Rio de Janeiro, às duas da tarde, horário aqui de Manaus. É a fase decisiva do Campeonato Brasileiro e, olha, as meninas de Iranduba intensificam a preparação. Conversa e mais conversa. A gente vai sair, mas a gente sai com o nosso objetivo alcançado. Nunca é demais e elas ouvem atentas. Respeita, coloca humildade. E a preparação para o jogo contra o Flamengo também inclui oração. Nunca é demais também, né? E elas têm mais para agradecer do que pedir. Agradecemos, senhor, por mais um dia de trabalho, mais um dia de vida, que possamos estar aqui, pai. Podemos fazer o nosso melhor, possamos fazer aquilo que nós gostamos. É fase de mata-mata, tudo ou nada. O primeiro jogo contra o Flamengo vai ser na Gávea, no Rio de Janeiro, quinta-feira que vem. É uma equipe forte, né? Assim como a equipe do Iranduba também. É uma equipe que constituiu uma outra chave. Nós não tivemos confronto, mas a gente buscou informações, analisamos, estudamos também a equipe do Flamengo. O segundo jogo contra o time rubro-negro vai ser na Arena da Amazônia, no dia 21 de junho. Quem sair bem dos dois confrontos pega o Santos ou o Aldax. A gente fez uma boa campanha na primeira fase, mas agora é a hora do vamos ver, né? São os jogos decisivos agora, mas eu acredito que vai dar tudo certo, a gente está treinando bem. A Rubi promete fechar o gol contra as atuais campeãs brasileiras de futebol feminino. Nós temos atacantes boas, né? Tem a Pâmela, que joguei com ela na seleção sub-20 também, conheço um pouquinho das características dela. Tem umas outras duas meninas que agora não me recordo o nome, que também são perigosas, mas a gente vai estudando o time, né? A gente vai estudando as características para tentar minar isso aí e conseguir fazer um bom jogo. Ah, e a Jenny Becker, que foi convocada para a seleção, volta a tempo do jogo de quinta, mas o técnico não confirmou se ela entra em campo. Quem também há dúvida é a lateral Sinara, que passou mal pela segunda vez no treino. Mesmo com essas preocupações, o tempo é bom para o Hulk da Amazônia. Boa sorte para as meninas. No próximo bloco, o Polícia prende dupla acusada de matar e incendiar uma moradora de rua em Anori. E ainda, você vai acompanhar a expansão do sinal do SBT no interior. A gente começa pela cidade de Borba. É já, já!